Música 365 dias, 12 meses e muito trabalho. Está de parabéns. Nesse primeiro ano nenhum prefeito conseguiu fazer o que ele está fazendo. Na gestão todos por Frei Gaspar, o governo avançou em diversas áreas, transformando para melhor a realidade do município. Música A saúde vai bem com a vacinação contra a Covid, atendimento médico noturno, reforma de novas unidades de saúde e a oferta de atendimentos mais humanizados, seja nos serviços de psicologia, fisioterapia e, principalmente, no cuidado com as gestantes. E aqui os povos acolhem a gente com amor, sabe? E sempre quando a gente dá falta nas consultas, liga, perguntando por que não foi, sabe? O atendimento aqui é muito bom. Música No esporte, as escolinhas contam com a participação de centenas de jovens. Música Tudo coordenado por professores dedicados, que extraem o melhor de cada atleta. Música No social, as oficinas estimulam a criatividade das crianças. Música Cursos profissionalizantes também são ofertados. Música Em Frei Gaspar, a prefeitura cuida das estradas. Foram quase 300 quilômetros de patrulhamento desde o início de janeiro, além da construção de pontes. Música A frota de ônibus foi reformada, trazendo mais conforto aos passageiros. Música A atual gestão também estimula o turismo. Música Com a fábrica própria de bloquetes, várias ruas foram calçadas por todo o município, representando o fim de muitos transtornos. A rua nossa aqui, principalmente, é uma rua quase esquecida. E agora, com a entrada de Edson Alves, melhorou bastante, porque era muita lama, muita sujeira, muito entulho, né? Música Na educação, tem reforma de escolas. Trabalho fiscalizado de perto, por prefeito e secretário. Música Materiais didáticos inovadores. Música A prefeitura também conseguiu a chegada de cursos superiores ao município. Música Uma parceria que envolveu o trabalho da recém-criada Secretaria da Juventude. Esse projeto disponibilizou 100 bolsas para os jovens de Fregaspar no curso de Pedagogia e Administração. Música A agricultura tem papel de destaque na gestão Todos por Fregaspar. A assistência aos pequenos produtores proporciona melhoria na renda dos trabalhadores. Com tudo, né? Igual no meu caso, que comecei sem ter conhecimento nenhum pela área. Que pra gente aqui, a prefeitura foi o primeiro passo. Mas que eles doaram as mudas, creio que aquilo será uma forma de gerar mais renda pra minha família, né? Tem muito que agradecer, porque se não fosse a iniciativa deles, creio que eu não teria entrado nesse ramo pra estar plantando aqui o café, né? Esperança nas palavras do povo e dos gestores. A partir de 2022, nós vamos estar muito melhor do que o 21. Vai ser um ano muito melhor, né? Se Deus quiser, essa pandemia vai estar passando. A gente vai estar com uma experiência muito melhor. Então, é uma honra estar podendo servi-los, né? Através aqui da administração. A administração que valoriza os servidores. Atendendo a população com boa vontade e simpatia em todos os setores da prefeitura. Frei Gaspar está mais limpa, mais organizada e mais bonita. Que o ano novo seja repleto de realizações. E que os próximos três anos sejam marcados por ainda mais trabalho. Nós temos muitos projetos aí pra infraestrutura da cidade. Calçamento, asfalto. Vamos aí fazer três quadras pola esportiva. Tem um campo do Cibrão que a gente vai terminar de fazer. Fazer a reestruturação do campo de Frei Gaspar. Quadra de vôo, de peteca, de futebol, de areia. Mas o principal é a parte humana de tratar as pessoas. Prefeitura de Frei Gaspar. Todos por Frei Gaspar. Legenda Adriana Zanotto